E aí galera, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e agora vou estar mostrando para vocês aqui uma atualização que chegou agora para mim, que é a Windows 10 Inside Prevray 14295, eu estou usando a 14291 em cópia de avaliação. Então, eu creio que essa atualização que está chegando aqui para mim agora é para corrigir e validar porque o meu está aqui como cópia de avaliação, trazendo alguns consertos e acertos da Cortana, que ainda falta muita coisa, deve vir bastante novidade e também a questão de alguns bugs que deram aí nessa avaliação que eu estou usando aqui. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês, mostrando essa atualização e vou estar colocando mais um vídeo daqui a pouco para vocês estarem vendo aí, vai aparecer o link daqui a pouquinho do próximo vídeo, como ficou essa atualização e o que mudou. Então, em breve vocês vão ver aí, aguardem mais um pouquinho e para você que é novo no nosso canal, se inscreva, se gostou dá um like aí e vamos ajudar a compartilhar esse vídeo aí. Até o próximo vídeo.